Olá, bem-vindo ao 44 Moments. Charles Leclerc faz mais uma pole e Hamilton torce por chuva para escalar pelotão. Leclerc domina treino classificatório e garante a ponta do grid. O Monegasco chega à segunda pole seguida em Mônaco. Ele já havia feito o melhor tempo na pista no ano passado. É também a quinta vez que ele vai largar na frente na temporada. Antes, já havia saído na frente em Bahrein, Austrália, Miami e Espanha. No fim da sessão, Carlos Sainz, segundo colocado, e Sérgio Pérez, terceiro, se chocaram e causaram a bandeira vermelha. O que disse os dois primeiros? Eu estou incrivelmente feliz. Eu sabia que o ritmo estava no carro. E eu sabia que tinha de fazer o meu trabalho. Vamos agora, tentar terminar nosso trabalho amanhã. Nós estamos em uma posição ótima. E vamos em frente. A má sorte de Lewis Hamilton continua, segundo o próprio piloto. O britânico da Mercedes vinha em volta rápida na parte final do treino classificatório do GP de Mônaco quando a sessão foi finalizada com bandeira vermelha após acidente entre Sérgio Pérez e Carlos Sainz. Resultado, volta de Hamilton abortada. Ele vai largar apenas na oitava colocação na corrida de amanhã. Seria bom ter um pouco de sorte pelo menos uma vez. Eu tenho tido azar o ano todo. É obrigado a parar em algum momento. Em suma, eu precisava acertar a primeira volta com os pneus e não consegui, e ainda comecei a volta com o motor no modo errado. Mas Mônaco é exatamente assim, e foi uma sessão infeliz. Para piorar a situação do heptacampeão mundial, o circuito de rua de Monte Carlo tem poucos pontos de ultrapassagem. Desta forma, Hamilton espera que o tempo mude e que venha chover no momento da corrida. Estou esperando que o tempo melhore e crie oportunidades, e talvez as pessoas façam estratégias diferentes. A largada será neste domingo, dia 29 de maio, às 10 horas, no horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!